Música Estamos de volta na transmissão aqui no site, no aplicativo do Moto 1000 GP Você vai acompanhar agora a categoria GP Lite Motos de mil cilindradas, pilotos com pouco menos de experiência Eles estão aí alinhados para fazer uma disputa muito interessante Um campeonato que está bem equilibrado nessa categoria Lembrando que agora o Moto 1000 GP também tem uma categoria escola Que está acompanhando todo o campeonato Esses pilotos logo, logo estarão acelerando aí na GP Lite Placa de 5 minutos, eu quero ouvir o César Barros Porque ele já está ali na beira da pista E tem mais para falar para a gente Porque temos o Marcelo Skaff que volta à categoria E que já conquistou a Poli Position para essa categoria GP Lite, César É isso aí, estamos aqui com o Poli Position Marcelo Skaff Que veio aqui esse ano estreando já Conquistando a Poli Position, ele esteve conosco ano passado E aí bastante quente, hein Marcelo? A corrida vai ser um pouco complicada com desgaste, não? Exatamente, César, está largando na Poli é legal, tudo Mas não quer dizer muita coisa, né? Tem que trabalhar duro agora O calor está demais, desgaste de freio, de pneu, do braço, de tudo, né? A moto fervendo, está difícil Mas vamos para a luta, é igual para todo mundo, né? Então vamos para a batalha, vamos ver o que vai dar Estou confiante E vamos para cima É isso aí Vamos ver a corrida bastante disputada aí do Marcelo Vai ser, é o que ele falou, um desgaste grande E com todos os seus adversários que vão ter aqui, né? Vão ter outros adversários aqui Como o Rafa Nunes, que é o líder da categoria Deixa eu ver se eu roubo uma palavra aqui Rafa, corrida é desgastante nesse calor? Muito desgastante, vai ser pesado Vamos tentar conservar equipamento físico Para tentar chegar inteiro no final da corrida E se possível abrindo ou atacando quem estiver na frente Tá bom? É isso aí, Rafael, boa corrida E aí só roubar a palavra do Henrique aqui, Celso? Um pouquinho aqui Henrique, a corrida é bastante calor, um desgaste grande, não? É, a ideia é tentar fazer uma boa largada E se aproveitar do desgaste, vamos nessa É isso aí, boa corrida Os três primeiros aí, primeira fila Categoria GP Live Você ouviu aí o que disseram Todos eles encarando o calor, né? O forte calor aqui em Goiânia Como grande desafio Esse é o maior desafio É um desafio físico Além do desafio técnico dessa categoria Lembrando do peso das motocicletas Da potência, inclusive E das grandes velocidades proporcionadas Por essas máquinas Placa de três minutos É, a gente tem aí A definição desse grid Vamos ter Dezenove pilotos largando E eu quero mais uma vez Ver as condições Vamos ver se mudamos aí Em relação àqueles trinta graus Que tivemos na largada da GP600 Agora, ó Temperatura subiu um pouco A umidade relativa do ar baixou Ali pra quarenta e dois por cento Cinquenta e três graus A temperatura da pista Subiu de quarenta e sete Para cinquenta e três Ventos de onze quilômetros por hora Você tá vendo a bandeira de Goiás Lá no finzinho ali, ó Tá vendo, né? Praticamente no meio do seu Vídeo, na sua tela Você conferindo aí Que realmente a condição É das mais Difíceis para os pilotos Moto número sessenta e nove Do Marcelo Skaff Ele vai largar na poliposição Com uma Kawasaki Kawasaki também está em terceiro No meio do grid Nós temos uma Suzuki A primeira ronda vai aparecer Com o Marcelo Dumber Na quinta posição do grid BMW nós temos Do Luciano Donato Que está na décima posição do grid São as máquinas que compõem aí O grid da GP Lite Temos também duas Ducates Que estão acelerando ali Na última fila É, os pilotos estão animados A gente vai ter aí Uma bela exibição dos pilotos Da categoria GP Lite São também quatorze voltas A exemplo do que vimos Na categoria GP 600 Quatorze voltas agora Na categoria GP Lite Os pilotos vão sair primeiro Para a volta de apresentação E nós vamos conhecer o grid Placa de trinta segundos Já saindo Os pilotos já vão sair Para a sua volta de apresentação E você vai conhecer Os pilotos que estão alinhados Vamos lá Grid de largada Desta que é a sexta etapa Do campeonato GP Lite No Moto 1000 GP Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade Está aí a pista De três mil oitocentos e trinta e cinco metros Um desafio de treze curvas Nove para a direita Quatro para a esquerda E vamos para o grid aí Que tem na primeira posição Marcelo Skaff Segunda posição Rafael Nunes E em terceiro Henrique Castro Segunda fila Com o Ricardo Negreto Jean Vieira E Marcelo Souza Terceira fila Diogo Ramos em sétimo Edson Luiz em oitavo Marcelo Dahmer na nona posição Quarta fila Em décimo Erlon Franco Décimo primeiro Pedro Lins Pablo Nunes Na décima segunda posição Quinta fila Com o Luciano Donato Em décimo terceiro Décimo quarto Para o Márcio Pereira Décimo quinto Para o Wagner Ettinger A sexta fila Temos Marcelo Marcos Ramalho Aliás com o décimo sexto Décimo sétimo O Elison Rocha Décimo oitavo O Guilherme Calisto E na última fila Fila do número sete O Danilo Berto Os pilotos já vêm ali No meio Desta volta De apresentação Já chegando ali Para o S De baixa Você acompanhando Inclusive O Medical Car O Doutor Carlos O Alê está ali Atento E a gente espera Que ele tenha Um domingo De Só passeio De automóvel Não precisa fazer Absolutamente Nada Que os pilotos Inclusive Se comportem Vamos lá Eles já vão chegando Ali na curva da vitória Curva para a direita Público que chega Já muita gente Acompanhando E conferindo Esta sexta etapa Do Campeonato Brasileiro Muito sol Muito calor Em Goiânia E a promoção Que trouxe pilotos Aqui Da cidade Passeio Já tivemos De tudo por aqui Já vão chegando Ali para a formação Do grid Bandeira vermelha Aguarda eles Na primeira fila Os comissários Vão andando ali Para verificar A formação Confirmadas as posições A bandeira verde Vai passar lá no fundo Passando a bandeira verde Permitindo ali Ao diretor de prova O início Do procedimento De largada Bandeira vermelha Lá vão eles Já tem gente Saindo forte Lá de trás Marcelo Damer Já tentando Buscar a primeira Posição Uma briga Muito boa O Marcelo Skaff Foi ficando O início de prova Que promete muito Com muitas Modificações 14 voltas Nós temos Nessa prova Programadas Para esta sexta etapa Do campeonato Não me veio de lá Ali atrás Conseguiu Estilingar ali Na moto Número 49 Pular para a primeira Posição Enquanto você vê A dificuldade De quem Saiu na primeira Fila Parece que a moçada Estava desligada Ali na primeira Fila De qualquer forma Isso vai permitir Muitas ultrapassagens Muitas emoções Já pelo setor Do miolo Vamos subir ali Para a esquerda Aí você vê O pole position No Marcelo Skaff Que espera um pouco Para atacar Mas ele ficou muito Nesse começo De prova Perdeu várias Posições Passando na décima Posição apenas o pole Aí você vê Todo mundo Contornando o S De baixa Um pouco mais De dificuldade Para quem vem No tráfego Claro Isso inclui O Marcelo Skaff O Damer Vem muito bem Nessa primeira volta Marcelo Damer Piloto do Rio Grande do Sul Olha só O aperto Que fica ali Para quem Esperou um pouco Mais para o início Do ataque Passam ali Na primeira volta Marcelo Damer Na primeira posição Leafa Nunes É o segundo Depois Henrique Castro Os três primeiros Colocados Numa boa briga Já bem apertada 1.32 Para o Damer Fez uma excelente Primeira volta 0 1.32 0.31 1.33 2.41 Primeira volta A gente vai ver A verdade mesmo Na sequência Depois dessa volta Agora que ele já vem Com mais velocidade Diogo Ramos Vem pelo quarto lugar Muita gente ganhando posição O Ricardo Negreto Ficou para a sétima posição E em oitavo Recuperou um pouquinho Ali O Marcelo Skaff Ele que tinha passado Nas primeiras curvas Apenas na décima posição Recuperou dois lugares Pelo menos Mas vem com um tempo De apenas 1.37 Para completar a primeira volta A partir da imobilidade Na largada Vamos ver agora Na sequência O trabalho dele Você esperava uma largada Tão rápida assim Do Damer César Barros? É realmente O Gaúcho Surpreende a todos A largada Ele falou que precisava Se concentrar Para a largada Que é o ponto forte dele O Damer Larga muito bem Todas as provas Largou bem Não participou do Q2 Ontem ficou fora do Q2 Estava chateado Falou, pô, agora vou ter que fazer Uma largada melhor Do que normalmente Eu faço E aí Prova disso Se concentrou Largou muito bem O Damer E aí Já pula Para a primeira posição Pula de nono Para a primeira colocação Marcelo Damer E muito bem Nesse início de prova Celso Vamos ver com o tempo dele Para completar E essa primeira volta lançada Segunda volta da corrida 1.29.043 1.28.7 O Henrique Castro Foi o melhor nessa volta Melhor tempo Já conquistando o segundo lugar No contorno Da primeira curva do circuito Aqui de Goiânia Henrique Castro Já atacou direitinho Já é o segundo colocado Deixou o Rafa Nunes Para a terceira posição Todo mundo sabe Do desgaste dessa prova Vamos revendo a largada Olha de lá de trás Certinho, certinho Muito atento Marcelo Damer Saiu Empinou um pouquinho Mas já se livrou De pelo menos Quatro motos Logo nos primeiros metros Por conta do tempo De reação dele E aí ó Antes do Ele já estava Em primeiro lugar Realmente pegou Todo mundo De surpresa Foi embora De forma Excelente Primeira volta Primeira volta rápida Henrique Castro Faz a melhor passagem Um 28 7,68 Para motos De mil cilindradas Categoria GP Light Eles já estão ali Contornando O S de baixa Henrique Castro Vem bem próximo Ali do Marcelo Damer E o Rafael Nunes É o terceiro colocado Agora Os tempos Foram registrados Ali na segunda volta Lançada Eles vêm agora Faltando 12 voltas Para o final Vem para a terceira Escapou Ali de traseira A moto Marcelo Damer Deu uma boa balançada Assustando o piloto gaúcho Mas ele segue Metendo a mão Ali para passar Cato Henrique Castro Assume a primeira posição Passou ali Na frente Do cronômetro A 15 milésimos De segundo Na dianteira Fez a ultrapassagem Em cima do Damer Conseguiu dominar Ali a primeira posição Um 28 358 A melhor volta Da prova Por enquanto É do Henrique Castro Ao assumir A primeira posição Rafa Nunes Cai para terceiro Fica ali No aguardo Na espera Vai tentar atacar Ali o Marcelo Damer Mas as brigas Acontecem em todas As posições Você viu a moto Númer 11 Do Jan Vieira Que é o nono Marcelo Skaff Subiu para a sétima posição Moto número 69 Você vê ele ali No destaque Macacão todo preto E ali a briga na ponta Damer já sofrendo Uma pressão incrível Do Rafael Nunes Ronda contra a Suzuki Briga de motos De mil cilindradas Debaixo desse sol forte Aqui em Goiânia Sexta etapa Do Campeonato Brasileiro Damer, Henrique Castro Pilotos que estão disputando O título da temporada Rafael Nunes É o terceiro Eles vão se destacando Do resto do pelotão Os três Andando Abaixo de um Vinte e nove De um e trinta Um e trinta Foi o tempo Do Diogo Ramos Que é o quarto colocado Um pouco mais rápido Também Veio na última Na última volta A moto número Oitenta e sete Do Marcelo Souza Aí a diferença Entre os três primeiros Quinze centésimos Na última passagem Henrique Castro Vai passar agora Com um pouco mais de folga Passar na primeira posição Henrique Castro Um vinte e oito Trezentos e cinquenta e três De novo A volta mais rápida Melhorando ainda mais O seu ritmo Um vinte e nove Sinto e trinta e quatro Para o Marcelo Damer Um vinte e oito Nove Oito e três Para o Rafa Nunes E a partir da moto Número trinta e três Do Diogo Ramos Uma boa briga Mas todo mundo Ali na casa De um vinte e nove Inclusive Até o Ricardo Negrito Que é o sétimo Colocado também Nessa briga Ricardo Negrito Que vai chegar ali Moto sessenta e nove Do Marcelo Scafi Um pole Sexto colocado agora Boa briga A categoria GP Light Aqui no Moto 1000 GP Diogo Ramos Vem na quarta posição Aí você vê A briga do Marcelo Damer Contra o Rafael Nunes Disputando pelo Segundo lugar Você vê uma ligeira Errada ali Do Damer O Rafael Nunes Veio com ele Henrique Castro Domina e vai bem Ali em primeiro De novo Fazendo muito bem O primeiro setor Da pista 34.7 O tempo dele 35.1 Do Damer E 34.9 Do Rafael Nunes Os dois vão mantendo-se Aliás os três Vão mantendo-se Fieis aí O que já fizeram Nas últimas passagens Saem os líderes ali Do trecho Mais de baixa velocidade E já fazem o contorno Na curva da vitória Aí o pelotão intermediário Segue briga Pedro Lins Nossa senhora A moto número 22 Quase se enroscaram ali Uma quase batida Edson Luiz E Pedro Lins Henrique Castro Faz de novo A melhor volta 1.28.274 Em todas as passagens dele Henrique Castro Vai melhorando 1.28.274 Agora vai sumindo Já abriu Um segundo Ponto 4 Em relação A Marcelo Damer Damer que melhorou O seu ritmo de volta Agora fez 1.28.952 Apenas alguns centésimos Mais rápido Que o Rafa Nunes Que é o terceiro colocado Opa Passou direto Marcelo Souza Passou direto Vai voltar ali Para a pista Tentando se recuperar Aquilo tudo Na entrada do Miolo E aí a briga Pela segunda posição Marcelo Damer E Rafael Nunes Veja a diferença Entre eles agora Segunda posição É a briga E os tempos Em cada um Dos setores 35.1 34.8 Vantagem Para o Rafa Nunes O problema É que ele não está Conseguindo o posicionamento Para ultrapassar Você viu a troca De marchas ali A cutucada Na Suzuki Número 36 Rafael Nunes De novo Tentando caprichar Ali na curva Da vitória Essa curva Que antecede A longa reta De chegada Aqui em Goiânia Os dois fizeram Muito bem Ali o contorno Dessa curva Marcelo Damer Ainda na segunda posição Henrique Castro Passou de novo Com volta mais rápida 1.28 141 Está concentradíssimo E olha o Rafa Nunes Para assumir A segunda posição Bela ultrapassagem Colocou por dentro E foi embora Passou ali Com 1.28 646 Muito bom As voltas As voltas dele O Marcelo O Marcelo Scaf O Marcelo Scaf Que já subiu Bota o Rafa Nunes Bota o Rafa Nunes Numa briga Oh Javiera Oh Javiera Passou reto Foi forte demais Ao longo da reta principal Com muita regularidade Se mantendo por ali Quase meio segundo Na frente do Marcelo Scaf Scaf que largou na pole Briga bonita Também no pelotão intermediário César É muito boa Essa briga E a gente vê que o Scaf Que fez a pole position Virou um tempo de 1.27 4.57 Não consegue repetir Melhor a volta dele 1.28 9 Um segundo mais lento Do que ele fez a pole position E aí está nessa briga Com o Diogo Ramos Com o Javiera E o Ricardo Negreto Aí a briga boa Por essa quarta posição Para saber quem termina A briga vai até o final Eu achei que o Scaf Ia se recuperar Ia ter um ritmo melhor Mas ele não consegue passar O Diogo Ramos Que vem num ritmo muito bom O Diogo Ramos Aí na quarta colocação Diogo Ramos fazendo sempre Na casa de 1.29 1.29 alto 1.30 Olha Os dois passaram bem agora 1.29.406 Para o Diogo Ramos 1.29.182 Para o Marcelo Scaf Enquanto lá na primeira posição Henrique Castro Carava de novo A volta mais rápida Agora É ele que vem na casa De 1.27 1.27 8.66 Primeira posição para ele Henrique Castro No ritmo muito bom de corrida Cada vez melhor A moto 88 Essa é a 33 Do Diogo Ramos Voltamos para ver Henrique Castro Está ele aí É o tono da volta Mais rápida Líder da corrida 3 segundos e meio De vantagem Sobre o Rafa Nunes Depois o Marcelo Damer É o terceiro colocado Olha o que ele já abriu Você conferiu ali no vídeo Pessoal da KTV O Ayana no detalhe Trazendo para você Informação E a tocada dele Ó Moto número 88 A Kawasaki Do piloto de Brasília Piloto que Infelizmente a gente pode dizer Que corre em casa Já que Brasília também Não tem mais autódromo Olha ele aí Fazendo o contorno Da curva da vitória Aqui em Goiânia Sexta etapa Do campeonato Da Shepelite Moto 1000 GP Campeonato Brasileiro De moto velocidade A gente recupera a imagem Momento em que Diogo Ramos É isso? É na briga Pelo quarto lugar Marcelo Skaff Assuma a quarta posição Passando o Diogo Ramos Que errou ali Na entrada do Miolo Opa Quem está ali no chão? Derrubado Largado Ficou ali no caminho Faltando quatro voltas Para o final Vai abandonando Deixa a motocicleta ali Parece o Marcos Ramalho É Parece que era ele mesmo Vinha ali subindo De produção Trabalhando para estar Entre os dez primeiros E acabou caindo Marcos Ramalho Ali a gente recupera Vamos para outra disputa Disputa da nona posição Edson Luiz E o Erlon Franco Motos 99 e 94 Aí o Erlon Vem na frente Aí você vê a moto Número 94 Vem exatamente na Ganhou a nona posição Acabou de ultrapassar ali Para a nona posição Esse é o líder Henrique Castro 1,28,047 Na última passagem Ele que já é dono da volta mais rápida Com 1,27,866 Diminuiu um pouco o ritmo Mas a vantagem Ampliou-se 3,8 A vantagem dele para o segundo colocado Passou agora em 1,29 1,29,158 A três voltas no final 1,29 Também faz o Rafa Nunes E a diferença se amplia Para 4,1 segundos Passou o Marcelo Damian Em terceiro Passou o Marcelo Skaff agora Em quatro lugares Melhorando um pouco o ritmo dele Nesse momento da prova O Marcelo Skaff Mas vem pela quarta posição Com 1,30 Ricardo Negrete Foi melhor 1,29,939 Tentando chegar ali Para disputar Quem sabe a terceira posição Seria bacana a gente ver Todo mundo embolado ali Aí o Marcelo Skaff Largou na pole position Vem pela quarta posição Recuperou-se bem Primeira volta para ele Foi apenas na décima posição Henrique Castro já vem Administrando o ritmo 4,1 A vantagem em relação Ao segundo colocado Rafael Nunes S de baixa para ele De novo aqui em Goiânia Aí as diferenças Entre os cinco primeiros colocados E o Marcelo Damian Perdeu muito o terreno Em relação ao Rafa Nunes Henrique Castro Vem para ver a placa ali De duas voltas para o final 14 voltas ele teve Para percorrer aqui Em Goiânia Faltando duas agora Fechou a volta em 1,28740 Rafael Nunes Faz essa volta Em 1,28913 A vantagem portanto Está ampliada 4,3 Uma boa vantagem Do Rafa Nunes Também em relação Ao Marcelo Damer Nove segundos ele tem Em relação ao terceiro colocado Mais um passando direto Vem cá do Negreto O Ricardo Vinha pela quinta posição Perdeu a briga ali Com o Marcelo Skaff E o Diogo Ramos Vamos ver se o Diogo Ramos Teve condição De se recuperar ali Passar o Negreto E vir de novo Para a quinta posição Desgaste muito grande Para os pilotos Nessa parte final da prova Todo mundo já vem Administrando o ritmo Em César É realmente O ritmo já vem Administrando A gente vê o Skaff Em César O Skaff tirou agora O mais de um segundo e meio Com relação ao Marcelo Damer Faltando duas voltas 1.8 O Marcelo Skaff Chegou De chegar Já chegou Já chegou Briga pelo pódio Vem para cima ali Para brigar pela terceira posição Uma diferença muito grande Em apenas uma volta Marcelo Damer vai ficando O desgaste físico é muito grande Neste calor aqui de Goiânia E o Gaúcho vai mostrando Ali os seus limites Voto número 49 Terceira posição Briga direta com o Marcelo Skaff Já vai tentar colocar Por dentro ali Na curva da vitória E agora a gente vai ver também O quanto O Marcelo Damer Vai brigar Por essa posição no pódio Já vem ali Ajeitado Já vem Numa posição diferente Em cima da sua moto Vai por fora ali O Marcelo Skaff Tentando fechar Essa volta Tentando fechar a corrida Última volta para eles É a briga pela terceira posição Marcelo Skaff Ao longo da reta Já domina A terceira posição Passa na terceira posição O tempo dele 1.29.1 E o tempo do Damer 1.30.9 1.8 Também nessa volta E aí o Henrique Castro Dono da primeira posição Vamos ver de novo O Tombaço Edson Luiz Tombaço na moto Número 99 Vinha brigando ali Entre os dez primeiros Demoliu a motinha Edson Luiz Estava de Kawasaki Aí a gente vem Na última volta Henrique Castro A gente vem com ele É o momento Em que ele capotou Mais um ali Outra capotada ali Que a gente vê De outro ângulo No Moto 1000 GP Enquanto vem Já saindo Já vindo a prontar Para a última curva Do circuito Henrique Castro Vem para mais uma vitória Na categoria GP Light Brigar pelo título Importante essa colocação Para ele Importantíssimo resultado Vem ele Em velocidade máxima Acelerando Para ficar feliz Debaixo do capacete Fatura a vitória Henrique Castro Rafa Nunes Fecha na segunda Posição Terceiro lugar Já vai apontando ali O Marcelo Skaff Fecha na terceira Posição Skaff Com belo tempo De um vinte e oito Oitocentos e vinte e cinco O pódio está completo Ricardo Negreto Ainda fecha Na quinta posição Diogo Ramos Em sexto Uma bela corrida Do Henrique Castro Dono da volta mais rápida Um vinte e sete Oitocentos e sessenta e seis Faturou O que precisava E esse sim Está feliz Debaixo do capacete Cesar Barros É realmente Largou na terceira Colocação Brigou Tentou brigar pela polio Ontem Não conseguiu conquistar Poliposition Largou na primeira fila Na terceira colocação E um ritmo impressionante Henrique Castro Fez um ritmo Nessa corrida Exatamente para vencer A prova Venceu com uma grande Diferença Quase sete segundos Para o Rafael Nunes Que foi segundo colocado Brilhante essa vitória Do Henrique Castro Celso E o Skaff Como você falou Veio tirando ali Tirou Quatro segundos Em duas voltas Praticamente E subiu no pódio O Skaff Para se recuperar Da má largada Ele que saiu na polio Cesar É realmente O Skaff Fez uma má largada Totalmente contrário Do que fez o Marcelo Dahmer E aí ele demorou muito Para negociar As ultrapassadas E até para entrar no ritmo Ele vinha no ritmo De um 29 Ele não conseguia Abaixar de um 29 No final da prova Agora Quando ele cupou Ou estava brigando Para ocupar a terceira colocação Ele começou a entrar Na casa de 28 E aí conquista Esse último degrau Do pódio Aí a terceira colocação De forma brilhante O Skaff Depois de uma má largada Do pole position Da corrida Está ali Grande vitória O que vai animando Cada vez mais O campeonato Da categoria GP Lite A gente tem Agora acompanhando O campeonato A categoria escola Todo mundo vai subir Para a GP Lite A gente tem a briga Para subir Para a GP 1000 A categoria principal Tá aí o resultado Henrique Castro Em primeiro Rafa Nunes Em segundo Marcelo Skaff Na terceira posição Marcelo Damer Foi o quarto colocado Ricardo Negreto Em quinto Diogo Ramos O sexto colocado Jan Vieira Sétimo Pedro Lins Em oitavo Marcelo Souza Em nono E o Erlon Franco Chegou na décima posição É a imagem do vencedor Da prova É Tem de comemorar mesmo Feliz Debaixo do capacete O público vai conferir A festa dele Aí a chegada deles Num posicionamento Onde o Cesar Barros Tem agora a condição De conversar com os pilotos E até verificar o cansaço O Marcelo Skaff Hein Cesar Tinha dito pra você Que confiava Mas tava meio Meio ressabiado Não sei se confiava muito Num bom resultado O importante é que ele chegou No pódio E a grande vitória Grande festa ali Do Henrique Castro Vai com você aí Cesar É sem dúvida Tô aqui com o Rafael Nunes Segundo colocado Brigou no início Rafael Nunes Rafael Nunes Segundo colocado E agora vamos falar aqui Com o vencedor Henrique Castro Henrique Vem cá Brigou pela pole Não conseguiu Mas o mais importante É vencer a prova É infelizmente a gente A gente não conseguiu a pole O pessoal andou muito bem Mas a gente se concentrou Conseguiu um acerto ideal Graças a Deus Deu tudo certo Só tenho que agradecer Meus patrocinadores City Service Todo mundo Vocês são demais Galera Valeu Obrigado mesmo Por acreditar no meu trabalho Obrigado Valeu Isso aí O vencedor da prova Vamos roubar aqui A palavra agora Do terceiro colocado Que teve uma Não largou muito bem E acabou Pole Position Toda a estratégia mudou Totalmente no início da prova Por causa da péssima largada Que você acabou fazendo Então Cezinha Queria agradecer a equipe Em primeiro lugar A PDV Moto New Motors Usatec A moto tá perfeita Só que a gente cometeu Um pequeno erro De deixar o limitador De largada ligado Foi onde deu a merda toda Mas tá bom Foi uma boa recuperação Acho que eu teria ganho A corrida se não fosse esse problema Mas de qualquer forma Tá bom demais Queria agradecer a equipe Todo o trabalho que eles fizeram Que tava perfeito E é isso daí Parabéns A prova de recuperação Do Marcelo Ainda conseguiu Um lugar no pódio Depois de todo o sofrimento A prova de recuperação Terminou a terceira colocação É bom demais Principalmente nessas condições De corrida Que ele acabou fazendo Nesse calor intenso Cara A gente tem que repetir aí O que disse o Rafael Nunes Chegar no final dessa corrida Com essas condições Que tivemos aqui Já Já foi uma vitória Os pilotos realmente Mostraram Grande preparo físico Muita tenacidade Pra levar até o final Um bocado de gente ali Acabou caindo Eu não sei se teve gente Que desistiu Por causa da Da dificuldade De encarar o calor Mas de preparo físico Realmente O teste está feito A galera Merece Todos os parabéns São todos Vitoriosos Vamos então Com o pódio Os pilotos já vão Se apresentando Ali no pódio Para a premiação Aí está Henrique Castro Foi o primeiro A ser chamado Primeiro colocado Da prova Já está Na primeira posição O degrau mais alto Rafa Nunes Também já subiu E o Marcelo Skaff Também Lembrando que O Henrique Castro É do Distrito Federal Na segunda posição Paranaense Rafael Nunes E em terceiro O paulista Marcelo Skaff Aí o chefe Da equipe vencedora Recebe o troféu Pela primeira posição A equipe City Service PSG Motor Racing Marcelo Skaff Que está com o time Do Moto New PDV Brasil Recebe o troféu Ali pela terceira posição Rafa Nunes O Rafael Nunes Da equipe Suzuki PRT Recebe o troféu Pela segunda colocação Ele que é o líder Do campeonato E o piloto Da Moto New Ou melhor O piloto Henrique Castro Ele sim Da City Service PSG Motor Racing Recebendo O troféu Pela primeira posição Está aí A premiação Os três primeiros colocados Equipe Da KTV Mostrando pra você Os três primeiros colocados Do Moto New GP Categoria GP Lite Com o champanhe E tudo mais Vamos ver se a gente tem Oportunidade de mostrar pra você A classificação do campeonato A GP Lite Aí está Rafael Nunes Líder Com 134 pontos Marcelo Dumber Com 106 É o segundo Henrique Castro Encostando ali Chegando com 93 pontos Na terceira posição Depois o Jean Vieira Com 68 Diogo Ramos 53 Ricardo Negreto 40 Ricardo Levi 36 35 do Pedro Lins Marcos Ramalho 33 Empatado com Márcio Pereira Na décima posição Com 33 pontos A gente vai sair Daqui a pouco A gente volta Com transmissão Ao vivo Pelo Bando Esportes A partir das 12 horas e 30 minutos Até lá então Então Uh Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri